O sapo do cabelo caiu, vamos lá, foi! Você, como é que invadiu o meu rádio, o aparelho vagabundo em sintonia o dia inteiro, na mesma estação. Bandida, assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga, com navalhas e canhões. Você, como é que invadiu o meu rádio, o aparelho vagabundo em sintonia o dia inteiro, na mesma estação. Bandida, assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga, com navalhas e canhões. Me libertou da prisão, meu coração pirata, me atirou a sota incerta das correntes. A navegação que fez da minha tristeza, um naufragão. Você, como é que invadiu o meu rádio, o aparelho vagabundo em sintonia o dia inteiro, na mesma estação. Bandida, assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga, com navalhas e canhões. Você, como é que invadiu o meu rádio, o aparelho vagabundo em sintonia o dia inteiro, na mesma estação. Bandida, assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga, com navalhas e canhões. Bandida, assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga, com navalhas e canhões. Bandida, assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga, com navalhas e canhões. Bandida, assaltou minha ilha tranquila, expulsou os corsários da milharga. Bandida, assaltou minha ilha. 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 Amém. E aí, gente, vamos acabar com essa putaria que eu quero tomar meu banho também. Vou morar, não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, porra.